Olá menina, sextou dia 6 do 9 de 2024, amanhã sexta-feira, lembrando que amanhã, especialmente amanhã a gente fecha meio-dia porque temos a live, né? A live do mês de setembro, que vai ser no domingo às duas horas, espera todo mundo. Então bora lá pras novidades, gostou, tira print, manda no ato que amanhã a gente vai responder logo às nove, tá gente? O pagamento aqui ó, tem que ser até umas dez e meia porque a gente fecha a loja, tá? Então bora lá. E quem é de Rio Claro, venha também, tá? Das nove a meio-dia. Eu vou começar com o macacão longo, ele é longo, tá meninas? Ele marca tamanho G e o precinho, Amanda, 36 reais. Eu mostro rápido mesmo, mas se você quer uma peça detalhadamente, chama a gente lá do WhatsApp, tá bom? Que a gente mostra melhor. Essa blusinha é linda, gente, olha. Olha que chuchu. Tamanho P e ela vai tá por 27 reais, essa azulzinha linda. Essa daqui é tamanho P também e ela vai tá, gente, 18 reais com bojo, ó, 18 reais. Essa daqui é original da Adidas, olha que linda essa t-shirt. Ela é tamanho M, 31,50. Topzinho tamanho P, 18 reais de academia com bojo. Essa laranja, olha que coisa mais linda, meninas. Ela é um tamanho M, 27 reais. Da Sessia tamanho P, 18 reais. Gente, olha essa da Cortelli, que linda, tamanho GG, mas eu acho que um G fica melhor, tá? O tecido maravilhoso dessa camisa aí, ela vai tá por 31,50. Pecinha nova na etiqueta, tamanho M, 18 reais. Gente, olha que linda essa verde, tamanho P, 27 reais. Pecinha de 9 reais, ó. Tamanho M, 9 reais pra usar em casa, pra bater. Essa também é 9 reais, tamanho M. Pecinha, ó, essa daqui, gente, tá só descosturadinha aqui, ó. Vou fazer 9 reais, tamanho M. A academia vieram duas, tá? Tamanho G, meninas, ó. 18 reais cada. Eu tenho a preta e tenho a rosa. 18 reais cada. Essa daqui é da Cortelli, maravilhosa. Olha esse azul, tamanho M. E ela vai tá 31,50. Olha este bode, meninas. Verde, tamanho M, 27 reais. Shortinho da Mokai, gente, com cintinho. Olha que lindo. Ele é tamanho 38, 40 reais. Temos dois vestidinhos, gente, ó. Ele é um M, tá? Pra ficar mais larguinho, ó. Olha que lindo. Eu tenho branco e tenho cinza. Ambos, tamanho M. Ambos por 27 reais. Ai, que vestido lindo. Esse aqui, G1, gente. Olha aqui. Que vestido mais lindo. E ele vai tá por 45 reais. Esse também é um vestidinho G, mas, ó, é um G grande, tá? Ele é grandinho esse aqui. Veste um GG. E ele é da Progrã, né? Que é um pouquinho mais, é, maior. 45 reais. Essa blusinha, a gente tem que dar uma lavadinha nela. Ela é tamanho G, mas eu acho que um M fica melhor. Olha que peça linda. 18 reais. Essa daqui, ela é tamanho M, 18 reais. Manguinha longa. Essa daqui é uma camisa, gente, ela tem elastano. Olha a cor desta camisa verde. Tamanho 38, ó. Ela estica. 18 reais. Gente, essa daqui é da PA Concept. Marca top. Olha esse vestido. Opa. Meninas, olha esse vestido. Ele é bem solto e ele vem um cintinho, tá? Então, assim, ele marca tamanho 38, mas ele veste, ó, GG também, tá? Então, ele é tamanho único. E ele vai tá por 50 reais. Maravilhoso. Saia da Divas Voga. Tamanho GG. 40 reais. Saia midi. Gente, olha essa calça de alfaiataria da Cortelli. Maravilhosa. Olha isso aqui. Tamanho 38, 45 reais. Feminina, tá? Calça por 18 reais. Tamanho 38. Calça com lycra. Tamanho 38, 18 reais. Essa calça é novinha, gente, ó. Maravilhosa. Ela é um tamanho G. 45 reais, gente. Linda essa pantalona. Essa saia. Olha essa saia azul. Ela é nova. Tamanho G. 50 reais. Maravilhosa. Vestidinho tá mais usadinho, tá, gente? Ele é um G, ó. E ele vai sair 27 reais, tá? Mais uma calça tamanho G. Ó, 36 reais, tá? Tamanho G. 36 reais. Meninas, olha esse vestido indiano longo. Ele marca tamanho G. 36 reais. Essa daqui, gente, ela é tamanho 40, ó. E vai tá por 27 reais essa calça. Com lycra. Macaquinho tamanho G. 40 reais. Blusinha no tamanho GG. 18 reais essa regata. Essa daqui é a calça térmica, né? Que fala, ó. Ela é tamanho GG. 36 reais. Não é nada aqui não, tá, gente? É outro tecidinho, ó. Bermudinha tamanho GG. 31,50. Dá também pra masculina, tá? Olha essa daqui, gente. Esse vestidinho com forrinho embaixo. Marca G, mas é um G grande, tá? E ela vai tá por 45 reais. Tem o forro. Deixa eu pegar aqui. Ai, gente, olha essa peça. Que coisa mais linda. Ela é tamanho G. 31,50 essa blusinha. Shortinho de academia. Tá? É um tamanho M. E vai tá por... É tamanho G. 27 reais. Eu acho que um M também serve, ó. Ele tem transparência. Essa daqui é uma bermuda. No tamanho G. 36 reais. Olha que linda, né? Bermuda alfaiataria. Pecinha de 9 reais aqui, ó. Ela é tamanho M. Blusinha tamanho M. Olha que linda, gente. 27 reais. Mais um shortinho igualzinho aquele, ó. 27 reais também. Croppedzinho da marca Regina Salomão. Olha que coisa mais linda. Tamanho 36. Tamanho 42. 36 reais, gente. Em linha. Maravilhoso. Blusinha 18 reais. Tamanho P. Olha que linda. Toda em renda, 18 reais. E olha essa saia, gente. É uma saia longa. Maravilhosa. Olha isso aqui. Da Regina Salomão também, gente. Uma saia dessa é o quê? Mais de 400. Aqui 69,99. 70 reais. E é tamanho 42. Maravilhosa. Vamos pro masculino. Vieram camisetas. Essa daqui é 9 reais. Tamanho G. Camisa, gente. Estilo flaneladinha, tá? Ó. Tamanho 5. Está por 31,50. Mais uma camiseta. Essa daqui é G2. 9 reais. Essa daqui é uma camisa da Violações. Novinha. Tamanho G. Olha que bonita. 31,50. Da marca Violações. Essa daqui é da marquinha Reserva. Tamanho 3. 31,50. Tamanguinha longa. Mais uma pecinha de 9 reais. No tamanho G. Bermuda da Hering. Tamanho 46. 31,50. Calça da Polo Air. Tamanho 42, gente. 31,50. Da Polo Air. Essa também é da Polo Air. Tamanho 42,36 reais. Tem um pouco de elastano. Está super legal essa daqui. Essa daqui é da Hot Point. Marquinha boa também. Tamanho 42. Também tem elastano. R$ 36,00. E para finalizar, essa bermudinha, gente. Ela marca 44, mas eu acho que fecha um 42. Tem elastano também. Masculina. R$ 36,00. Então, lembrando que amanhã, sexta-feira, a gente fecha meio-dia. Beijo! R$ 36,00.